Foi meu nascer, foi meu nascer, meu prazer estar nos anos do Senhor, meu prazer, pra te adorar. Oh rei, tu nasci, oh rei, Jesus, meu prazer é te adorar, meu prazer, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Oh rei, tu nasci, oh rei, Jesus, meu prazer é te adorar, meu prazer é te adorar, meu prazer é te adorar, meu prazer é te adorar. Oh rei, tu nasci, oh rei, Jesus, meu prazer é te adorar. Meu coração